E aí galera, beleza? Deixe seu comentário sobre o que você está achando da novela até aqui. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar, beleza? Então vamos ao resumo do capítulo desta segunda-feira em Travessia, a sua novela das nove. Dante instrui Otto a não ficar perto de Brisa. Otto fica emocionado ao ver Brisa. Moretti fica preocupado ao perceber que não vai conseguir fazer o pagamento no prazo estipulado pelo chantageista e decide pedir ajuda a Laís para encontrar Stênio. Brisa e Bia conversam, mas Brisa nem desconfia que a moça é namorada de Otto. Apesar dos disfarces, Brisa e Otto cruzam seus olhares no bloco de carnaval. Agora deixe seu like para nos ajudar, beleza? Tchau galera! Tchau galera!